Bolo delicioso de banana com canela. Primeiramente vamos caramelizar a forma. Com o fogo médio, coloque uma xícara de chá de açúcar. Espere o açúcar derreter completamente. Assim que o açúcar derreter e ficar com a cor de caramelo, desligue imediatamente o fogo para não amargar o açúcar. Espalhe o caramelo em toda a forma. Feito isso, reserve. Em um liquidificador, coloque duas bananas prata maduras, três ovos, uma xícara de chá de açúcar, 100 ml de óleo, uma xícara de chá de leite, uma colher de chá de canela em pó, tampe e bata por dois minutos. Em uma tigela, coloque todo o conteúdo batido do liquidificador e duas xícaras de chá de farinha de trigo peneiradas. Com o batedor ou com uma colher, misture bem até que fique homogêneo. Acrescente uma colher de sopa de fermento em pó e misture delicadamente. Na forma que já está caramelizada, coloque bananas cortadas em rodelas. Acrescente a massa do bolo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Asse por cerca de 40 minutos. Bolo já assado. Passe uma faca nas laterais do bolo. Desenforme ainda quente. Esse é o resultado da nossa receita de hoje. Bolo delicioso, simples e muito fácil de fazer. Vou cortar um pedaço para vocês verem como ficou. Faz aí na sua casa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma delícia. Obrigada por assistir ao vídeo. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. 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 Um grande beijo e até o próximo vídeo.